MÚSICA Seja sinta pré-desta mais, seja? Não demos atenção A mão na cabeça Não é juiz pra te dar as sentesas Ser livre Ser livre seu livre Como é que é a sua Mara? Ser livre pra viver Não percas tempo Chupa-lhe em mão Ser livre pra viver Viva a tua vida sem contradição Ser livre para viver Não pergas tempo a chupar limão Chup, chup, chupar limão Ser livre para viver Viva a tua vida sem contradição A pessoa que eu me tivesse A veria que ainda isso dura o nação Se a corda reventasse Ai, com certeza que ia se aprender a lição Então tu volta, não sejas dizendo assim Mas sem demora, o tempo não espera por ti E a vida é doce, doce para te pôr no sorriso Por isso é que eu te digo Ser livre Ser livre Ser livre Ser livre para viver Não pergas tempo a chupar limão Chup, chup, chupar limão Ser livre para viver Viva a tua vida sem contradição Na Beel sulima Na Beel sulima Tudo na vida rima Sempre estar atenção Na Beel sulima Na Beel sulima Tudo na vida rima Sempre estar atenção Amém